Aqui nós temos o modelo do ILS de Feldman, que foi traduzido da página original da Universidade da Caloria do Norte, onde trouxeram para a língua portuguesa, e eu fiz uma adaptação utilizando o Google Forms para poder disponibilizar aos alunos, eles poderem responder e eu fazer uma tabulação em cima do que eles forem responder. Então aqui tem uma apresentação do que é o ILS de Feldman, onde faz aqui alguns pontos, algumas notações aqui para o aluno poder ter ideia do que é o questionário. Mostra aqui nessa observação, que é importante para eles poderem responder, que são 44 questões, onde apenas uma opção entre a letra A ou B, a que mais se aproxima da realidade do aluno, para indicar sua resposta, de forma como ele não vai poder indicar A e B, ele só pode indicar A ou B. Aí ele faz o cadastro dele aqui para poder coletar o e-mail, para depois quando for respondido tiver as respostas e ter uma devolutiva. aqui faz uma, tem aqui uma apresentaçãozinha, uma figura mostrando qual é a ideia, a partir daí nós temos as explicações, ele entra com o nome dele, a idade, e aqui começa o questionário. Então, a questão 1, ele tem, eu compreendo melhor alguma coisa depois de... Então, ele tem duas opções, a opção A ou a opção B, ele vai escolher qualquer uma das duas. E assim por diante, até chegar na questão de número 44. Então, todas as questões estão colocadas aqui, ao passo que quando ele for enviar, você vai receber uma resposta do que ele está enviando, e depois você vai conseguir baixar, fazer o download da planilha com as respostas. E a partir daí, você vai poder ter ali, fazer um mapeamento da tua turma. Aqui vem as respostas, como não tem respostas aqui, está tudo em branco, você vai conseguir fazer um download aqui de uma planilha. Então, a partir dessa planilha, é que você vai poder trabalhar com os dados que foram gerados nesse questionário para todos os alunos que você enviou. Essa planilha que você vai gerar aqui, depois você vai copiar na planilha master, que eu chamo de planilha master, onde está toda programada, já com as macros programadas, para poderem gerar os gráficos, para poder fazer os cálculos, levantar a estatística de cada aluno, levantar a estatística da turma. No próximo vídeo, eu vou apresentar como é essa planilha, para vocês poderem ter ideia, e depois fazer a devolutiva para cada um dos alunos. E também, você ter ali como um mapa, na análise do que você vai realizar, com relação à parte desses estilos de aprendizagem. Obrigado. Obrigado.